Ai, ai, eu vou morrer Pera ai, só deixa eu ver uma coisa que eu quero Ah, velho, ele tá com quem agora? Ele está com... Já disse Vamos lá, a gente tem que esperar uma Hora pra somente o prefeito de abrir Tenho que gravar live, né? Não tem ninguém na minha live ainda Quebra ela, quebra ela Eita Eita Tá bom, né? Eu não sei quem entrou, mas Vamos lá Tem que ficar todo junto com a planta Seja bem-vindo à minha live Dá like na minha live É Se você quiser também né? Ai, 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 ai Eu não sei quem entra na minha live não, não sei mesmo, só até, olha lá, uma pessoa Eu não sei E aí E aí E aí Eu encontro uma Uma Que é a minha live Eu não 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 Saiu Saiu Beleza Tá de boa Tá de boa Não Cara Para com isso Não mata Matem ele Matem ele Matem ele Não Não Para com isso Caraca Quero fazer Sem missão Eu não Deve 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 V criar Ah! Really bababa é tudo bem quarenta e sete plantas e como plantas é muito bug é o do bode ae oi tupi oi tupi oi tupi oi tupi na base do zumbi mas tem que ficar girando porque a base do zumbi é É facinho não, aí é difícil. Vamos lá, entrou mais uma... Entrou de novo outra pessoa na minha live. Acho que ele saiu porque ele não queria que eu fizesse o poder do poder do... bandeira do poder. Isso aí é o meu, não é? Eu te odeio, eu te odeio velho, eu te odeio moleque, sai daqui. Sai, sai planta, sai da minha frente. Pô, o planta fica na minha frente. Eu te odeio, eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio. Com aia é, né? O que é que eu estou a capturar comigo? Então, o que é que eu estou a capturar? Olha lá, eu lavei um tronco E aí a galerinha, beleza? Aqui é o Jolly Play Morrei Cabimmee Gal RMO, MOZÃO TÁ TAU 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 O quê? 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 Não tem que ser aqui. Aaaaah! O quê? O quê? Estou ficando aqui também, vou entrar lá de novo. O que é isso? 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 Ele está muito... O que é isso? 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 Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai! O que é isso? O que é isso? o que é isso baby e o que é isso? O que é isso? O que é isso? Então eu tôbrindo hoje e eu não sei que vai seATTAR E eu nem sabia escutar O que é isso? Qual é isso? O que é isso? Ansar Caraca, ela tá bolada. Ó. Vamos ver aqui. Melhoria de personagem. Melhoria 1. Melhoria de regeneração de vida. Melhoria de velocidade. Melhoria de atraso de regeneração de vida, velho. É muito rápido, velho. Isso é muito rápido, velho. Vamos lá. Ah, eu acho que é aquela que é mais rápida agora, velho. Assim fica mais rápida. Ah, não! Eu acho que ela só não vai chafar. E o de... E o de... Altemmica246. Oi. Oi, Altemmica. Bem-vindo à live. Dá like aí na live, por favor. Se inscreve aí. Aí a gente pode jogar junto. Não se esqueça de compartilhar sua live Eu quero sacar minha life Ai! Vamos lá Ai 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 AHHHH! AHHHH!!! Cá! 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 Bora um Temika, bora um Temika, bora um Temika Abriu, abriu, abriu o bagulho Abriu o bagulho Abriu, abriu Agora pra próxima abertura De De Do bagulho de novo, do coisa Vai ser uma semana E três dias Mano, vamos lá, vamos lá Vamos ir atrás do tronco, vamos lá Fiquem aqui na live pra vocês verem como é que a gente vai conseguir o tronco Mas primeiro a gente precisa matar esse zumbão Que ele tá atrapalhando Aí, vambora, vambora, vambora Aqui ó, já tem um bastante estranho pra gente comprar a chave Compramos Segura Segura a chave, meu amigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá abrir, vamos lá abrir Sai, sai, sai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá abrir Vamos lá, vamos lá, fiquem na live Por favor, mano, fiquem na live, mano Fiquem na live, mano Pra vocês verem, velho A gente vai ir atrás do tronco Não sei o que, não sei se é a Altemica ou não sei, velho Se é a Altemica, fala alguma coisa aí Manda uma mensagem, não sei Mano É... A Altemica, eu já vou te... Eu já vou te adicionar Já vou te adicionar aqui pra gente jogar junto Olha isso aqui, mano Abri, 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 abri Abri Que? Bora, bora, bora Altemica, você tá aí ainda? Ou saiu já da live? Porque fica na live, mano Fica na live, velho Por favor, mano Eu vou... Eu vou... Eu vou ir... Eu vou com a live aqui Eu vou pegar o tronco E olha isso aqui Olha que lindeza, olha Altemica, pode adicionar você como amigo? Eu queria Ter o planta versus zombie Pode, pode sim Pode sim, pode sim Adiciona aí Olha isso Ah, caí Não, sou muito burro Tá bom Vamos lá Não Pera, 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 pera Altemica, fica na... Fica na live, velho Fica na live, mano Fica aí Se você... Me adiciona aí O nick é Fernando Henrique Tudo minúsculo O mistério dos mistérios Lhe dá as boas-vindas Às provas gnômicas Somente os mais corajosos Terão uma chance de sucesso Além das provas-testes E armadilhas Dois grandes poderes Poderes lhe aguardam Selados atrás da festejadura De arco-íris As estrelas arco-íris Pode ser a chave Dessa fechadura Mas as chaves Garantem passagem Para as provas Vai, Altemica Pode adicionar aí Pode mandar Que as provas Estejam sempre A nosso favor Tralala Você está brincando Com perigo Vamos lá, Altemica Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Altemica Altemica O que foi? Pode falar Fala aí, Altemica Pera Tem um código Vamos lá, Altemica Não Não dá pra fazer as provas Gnômica Por que Altemica? Dá sim, cara É... Dá pra fazer sim Você tem que... Só que só tem como fazer sozinho Não tem como fazer em duplo Eu já tenho uma chave Mas eu acho que eu tirei A chave vermelha Não dá pra fazer as provas Gnômica Junto Dá pra fazer Dá pra fazer É... Sozinho Só que não dá pra fazer em dupla Você confundiu aí Só não dá pra fazer em dupla Tem que fazer sozinho Ai, que isso, cara Que susto Quem é tu, velho? Sai daqui Olha só Eu quero fazer a prova de gnômica Eu não quero o gnômico na minha frente Tu rala daqui Pronto Já foi, já foi Abrir baú Vamos de melhor almoço Tá bom, né? Altimica Você é... Quero te perguntar Tu é menino ou é menina? Pera Preciso... Tô triste porque eu não tenho plantas versus zumbi Caridão Tá, não fica triste não, pô Aí eu posso te... Menino Altimica, se você... É... Vou fazer um bagulho aqui Que você pode jogar comigo Fazer uma coisa aqui Tu vai poder jogar comigo Confia Me adiciona Eu vou fazer uma party Vou fazer um share play Vou botar pra duas pessoas E você vai jogar comigo Pode, pode, vai Confia, confia, vai Me adiciona aí Aí eu... Aí você pode jogar comigo Você joga comigo Vem aqui pra prova genômica Porque eu sou muito ruim Tô brincando Vamos lá, vai Vai, vai, vai Pode até mandar aí Que eu vou aceitar Caraca, velho Eu não sei pra onde que eu vou, mano Pera Eu não consegui a chave Pronto Aí... Pera aí Eu já vou fazer Já vou fazer a party Zumbão azul Eu já vou fazer a party Já vou fazer a party Rapidão Rapidão Tem que matar esse gnomo aqui Pera, não tem gnomo aqui Ah, que milagre Não tem gnomo aqui, não Acho que eu consegui Ô, Altimica Você acha que eu consegui a... Ó Eu já vou ficar doido Eu já vou ficar doido Chega What the fuck É... Vou fazer a party agora Pera aí Altimica Fala aí se você joga Fortnite ou não Se você... Pode ir Pode ir, pode ir Olha 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 Eu dei meia Eu dei meia Eu dei meia Eu dei meia Tá Oh, bagulho difícil, hein Se eu for subir Será que eu vou morrer de cansato Ah, Altimica E aí, meu nome, beleza? Relaxa, cara Eu vou deixar você jogar aqui Confia Meu amigo Meu amigo, se prepara Você vai poder jogar com o tronco E na minha conta ainda Relaxa, velho Relaxa, pode jogar assim Eu deixo Não, tô procurando Tô procurando Tô caçando aqui essas merda de prova gnômica Até agora eu não achei Tô pegando os baús aqui de graça que tem Já peguei já Tô com... Eu tava com 39, eu acho Estrelas douradas Aí a chave custa... Ah, eu sei Eu sei Eu sei É... Eu já abri todos os baús da prefeitura Eu... Mano, eu ganhei Ah, você vai poder jogar aqui com a revilha elétrica Você vai poder jogar com a revilha elétrica, velho Unicarnivora? Ah, tá Não, não tem ela não Mano, sabia que eu tava planejando comprar o pacote que já vem um tronco e a cabra? Ah, tá Pô, ela é a nova carnivora, cara Ela é a nova carnivora Ela é paga, velho Eu tinha conseguido ela É... Pô, ela é mó boa, né? A... A única carnivora, ela... Mas, viu Ela não é tão boa, assim Não, ela... Ela... Acho que... Tipo assim A... Tipo, o teleporte dela Às vezes não dá muito certo O que vai ver ela é hoje Então, esse é bom, velho Falando nisso, vou jogar com a minha carnivora tóxica Ah, vou... Ah, desculpa Foi mal Deixa eu falar, infelizmente Só se você não tiver fazendo a live, daí dá? Aham Tá, vou encerrar a live Guys, espero que vocês tenham gostado Amanhã eu posso... Não, pera É... Hoje eu... Eu vou... Eu vou tentar fazer uma coisa aqui Iniciar o share play Pro Altemica jogar aqui Comigo E a gente consegue... A gente caça as provas gnômicas Falou